É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir até o meu sinal Alguma coisa vem aí, tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre, hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Eu disse vai, não peça nada pra ninguém Vou te explicar agora o que você tem Você vai me ver, meu filho do que eu mandar Você vai beber, da água que eu faço jogar Você vai me ver, agora é o sobrenatural Vou fazer meu sonho, hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder, descama coração Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu como ensinar Pra receber você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore, 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 preparado. Gente, quem sabe, faz o bíssimo, né? Gente, que voz linda de vocês. Obrigado. E é de uma sintonia, né? Não sei, com a voz bonita, com o... Pessoal para aqui, pessoal costuma dizer que voz de irmãos faz casa melhor. É, é. Tipo, para no tempo certo, quando ele termina a frase, o segundo mês já termina junto. É uma sintonia maravilhosa. Que Deus te continue abençoado É o mesmo também, né? Que a gente tá junto aí É verdade, é verdade Irmãos, né? Irmãos que conhecem A gente tá aqui, gente, no meu camarim Gente, vocês são bem fechados Eu nunca encontro ninguém aqui nesse camarim, tá, gente? Vocês são os primeiros Eu tô gravando com eles aqui Hoje, porque daqui a pouco eles vão participar Do programa Cabeça Pra Cima Então, como eles não são aqui do Rio de Janeiro Eu falei, eu preciso pegar eles lá Antes deles entrarem Cabeça Pra Cima Eu preciso aproveitar E conhecer mais esses meninos A abençoar, daqui a pouco vocês vão entrar Mas antes as meninas Estavam me perguntando, gente Será que André e Felipe são solteiros? Meninas, me desculpem, não são solteiros Já estão Tomados André, noivo, né André? Sim, eu sou noivo, gente Mostra ali, Antairia Mostra pra ver, Antairia É a Jéssica de Maringá No Paraná No interior do Paraná Por incrível que pareça Ela nasceu em Maringá também E eu nasci em Maringá Aham Se ela tiver ouvido Eu te amo, meu amor Ai, que lindo Conta e treino pela internet Ela vai pra luz Eu sou casada Já faz três anos Cadei dia 5 de maio Mês das noivas, né 5 de maio de 2012 Completou em maio agora três anos Um mês de amor Ingrid Catarinense Conheci ela lá no estado Ah, você conheceu ela lá Eu conheci uma bênção de Deus na minha vida Ah, vocês vão nos lugares E pegam as meninas E traz pra cidade de vocês, né Na realidade eu conheci a moiva Quando eu tinha 13 anos de idade também 13, 14 anos de idade A gente congregou na igreja do pai dela Né Então assim A gente cantava junto No lugar da igreja também Depois a gente começou A namorar um tempo Depois não deu certo Passou aí uns 4, 5 anos E a gente voltou E agora É legal certo E é legal Tanto ele como eu A minha esposa, por exemplo Ela foi a primeira namorada minha E eu o primeiro namorado dela Que lindo Você vê como Quando é de Deus As coisas encaixam É verdade Perfeitamente Dá certo, né Poxa, e a esposa é linda Eu encontrei com ela Linda Vamos falar um pouco do CD Gente, o CD é meu, tá Eu necessito desse CD hoje Pra colocar no meu carro Pra levar também Para os Estados Unidos A gente vem lá ainda Que não chegou ainda Não chegou Faz uma semana Que a gente Olha como na Ana X Na Ana tem a primeira mão Esse CD Fiquem com inveja Podem ficar com inveja, por favor Esse CD tá maravilhoso A primeira música Que vocês cantaram Acelera e Pisa Que eu amei É um CD que nós lançamos agora Pela Sony News Mais um lançamento Que nós lançamos Há quase dois anos atrás O Paz e Amor Pois é E esse é mais um lançamento Sony News Que nós lançamos Pra quem não sabe Há mais ou menos dois anos atrás O CD Paz e Amor Pela Sony Foi uma benção No nosso ministério E agora Recentemente Outro lançamento Chegou a semana passada Pra gente Esse CD O Acelera e Pisa Que é O CD ao vivo Um DVD Nós gravamos um DVD No estado do Espírito Santo Em Vila Velha Um evento chamado Jesus Vida Verão Lá o André Baradão Gravou o DVD Fé Aline Barros Fernandinho E a gente teve a oportunidade De gravar o nosso primeiro DVD Depois de 15 anos De um ministério Depois de 6 trabalhos lançados Teve algumas participações especiais De Damaris O Anderson Freire Isso que eu ia falar Gente Muita gente bacana Paulo César Baruc Daniel Araújo DJ PV E a nossa irmã Raquel Santoro Raquel Santoro Aí a gente lançou O primeiro DVD Com 17 faixas E agora O mês que vem Vai sair o DVD Com 19 faixas Olha Se é uma benção Que entrou nesse CD aí Que nós compomos Depois de ter gravado o DVD E essa canção A Daniela O que participa Inclusive vai ganhar um clipe Que legal Por não ter participado Do DVD Que bacana Depois da gravação Música muito linda O DVD está a caminho O DVD está a caminho Está a caminho Também quero gente Vocês não tem coisa Do DVD Por favor E meu diretor Já está chamando Nayane A gente tem que estar Com a cabeça para cima Eu vou lá Eu vou levar vocês E você importa A gente Por favor Por favor E depois a gente Vai querer colocar No programa Um pedacinho E vocês participam De cabeça para cima Tá Foi um prazer O clipe Acelere Pisa Do DVD Saiu ontem Ai saiu ontem Ai gente Estou super animada Esse é meu Ninguém vai roubar Tá bom produção Que a produção Ama pegar meus Esse é meu Vamos lá meninas Vamos lá Vou levar vocês Até lá No cabeça para cima Vamos lá Bom gente A gente vai entrar agora No programa Cabeça para cima Meninos Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui no Rio de Boas Novas Sempre que vocês Verem aqui no Rio de Janeiro Por favor Avivam a nossa produção Foi um prazer Conhecer um pouco mais Da história de vocês Da história bonita Dois irmãos Que fazem a obra do Senhor Que o Senhor continue abençoando A vida de vocês Por onde vocês passaram Amém Obrigado a vocês Pelo carinho Tamo junto sempre Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim